Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, e tem saudade E ainda você quer viver pra mim, diz que é verdade, e tem saudade E ainda você quer viver pra mim É o LB, no toque do som, no toque do som Eu te quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, e tem saudade de mim, só quero ouvir você dizer que sim, tem escandardade e tem saudade, e ainda você quer viver pra mim, escandardade e tem saudade, e ainda você quer viver pra mim, é o L-Beat No toque do som, no toque do som Só quero ouvir você dizer que sim